Alisson Nauan de Freitas é motorista de aplicativo e sumiu após uma corrida na última sexta-feira para Jaboatão dos Guararapes. E a família está buscando informações sobre o paradeiro dele. Confira. O motorista de transporte por aplicativo, Alisson Nauan de Freitas Lima, de 32 anos, foi visto pela última vez sexta-feira passada. De lá pra cá ele é considerado desaparecido. O carro que Alisson dirigia foi encontrado em Jaboatão dos Guararapes, no local que seria o destino final da última corrida dele. Ele saiu pra rodar com o carro da mãe dele e combinou de buscar ela no trabalho. Foi dando a hora, ele não conseguiu se comunicar mais e ela, pelo rastreador do carro, ela viu que estava mais de duas horas o carro parado no mesmo lugar. Aí ela achou estranho, acionou a polícia e foi até o local e acharam o carro. O carro tá intacto, não levaram nada do carro. Só sumiu ele e o celular dele, o documento dele ficou dentro do carro. Essa amiga do motorista disse que ele chegou a mandar um áudio para um amigo, dizendo que estava num local esquisito. Na sexta-feira ele falou com um amigo que eu não conheço, a gente recebeu muita informação e tem um áudio, de um amigo dele que falou com ele por volta das sete horas. Que ele foi falar com o Alisson pedindo pra fazer uma corrida pra ele, pra levar a filha dele pra algum lugar. Aí o Alisson mandou um áudio pra ele, dizendo que não tinha condições de buscar ele porque estava em Jaboatão, num lugar muito feio. Aí ele falou, todo dentro de um buraco, onde eu vim parar? Um buraco que eu vim parar. A esposa e a mãe de Alisson também vieram pra essa praça, a general Carlos Pinto, no bairro de Santo Amaro, no Recife, onde Alisson costumava esperar corridas. A mãe dele falou da angústia da família e passou o número do telefone, caso alguém tenha notícias do filho. Desde ontem que eu estou rodando, eu fiz os mesmos trajetos que o GPS mostrou do carro, mas aí os lugares que tem câmara o pessoal não quer dar informação, né? E o lugar também que foi encontrado o carro, também o pessoal não quer dar informação. O que é que o seu coração diz? O que é que a senhora imagina que tem acontecido? Nunca aconteceu isso, né? Eu estou preparada pra tudo, né? Porque nunca aconteceu isso, de um desaparecimento, né? Quem tiver informações que possa passar pra senhora, o que é que deve fazer? Qual o telefone de contato? É 81-9-687-1820. Qualquer informação sobre o paradeiro desse rapaz, entre em contato pelo telefone com a família que está em desespero. 9-9-687-1820. E a Polícia Civil investiga o desaparecimento desse motorista.